A LMG 760, além de estar bem transitada, hoje domingo, dia 4 de junho de 2023, você vê aqui, olha, tem água parada aqui do lado, sentido aqui BR-262, se você está visitando o canal Flyshow pela primeira vez, estamos aqui dando cobertura nas obras de pavimentação da LMG 760, esse belo visual aqui é da Lagoa Água Pé, estamos girando aqui sentido Vale do Aço, e aqui você vê o asfalto um pouco mais sujo, né, de terra, porque até pouco tempo, esse encaixe aqui, ó, estava passando, não era asfaltado, não é ainda, né, lugar mais, que hoje já está ficando antigo, exatamente a partir daqui, ó, e como vocês percebem, o trânsito já está fluindo pela variante Água Pé, variante pessoal, porque teve uma variação da pista, né, tirando ela imediatamente ao lado da Lagoa, passando ela para cima, era exatamente nesse ponto aqui, ó, continua, lógico, estrada de chão, porque não há intenção de asfaltar, nem pode, questão ambiental, asfaltar ao lado da Lagoa, então exatamente ali, ó, e nessa data, pelo menos de hoje, encontramos aqui o fluxo de veículo passando acima já na variante, ótima notícia, apesar que a gente percebe que tem algumas coisas ainda a ser finalizadas aqui em questão de pavimentação asfáltica, te interessou o assunto? Volto já! Fala pessoal, beleza? Aquele abraço, estamos aqui sobre a Lagoa Água Pé, já veio o pessoal aí, né, como é que chama esse, uma DOC, CAIS, qual o nome certo? Eu sou, sou leigo nesses assuntos aí, aceite sugestões, faça seu comentário e não esqueça do seu like, percebe-se aqui as construções aqui, eu queria que seja um clube, né, o CAISER conhece bem o CAISER de vez em quando, dá umas voltas de caiaque aqui, CAISER do canal CAISERHOB, olha só, belíssimas imagens, já tinha visto imagens assim, desse ângulo? Muito show, tá? Reforço mesmo o pedido do like, se não inscrito no canal, se inscreva, olha só, top, hein? Mas, vamos voltar ao nosso assunto, que as notícias são legais, vamos passar por cima aqui, subir mais o drone, vamos passar acima desse local, você percebe aí que a Lagoa Água Pé, ela tem aí um braço dela aqui em direção a LMG 760, olha só, vai bem próximo ali, legal, hein? Vamos direcionando aqui, na abertura de vídeo, você já viu e eu já adiantei que o assunto é que já está sendo utilizado a variante Água Pé, ou seja, a estrada de terra que estava passando abaixo, já não está sendo usada, pelo menos na data de hoje, porque percebo que a variante ela ainda não foi finalizada, se não me engano, ainda tem um local aqui que só tem uma camada de asfalto, mas olha só, antes chegava nesse ponto aqui de encaixe, deixa ver se é por aqui mesmo, procurar a entrada aqui, está um pouquinho à frente, exatamente nesse ponto aqui, entraria, no caso, à direita, passando por baixo, está vendo? Só que, como eu disse, na data de hoje, os carros aí, você já percebe que os carros estão passando na variante, que é isso, ultrapassagem nesse ponto aí, está arriscando, hein, camarada? Não compensa também isso não, está vendo, pessoal? Tem a questão dos riscos também, né? O pessoal já vê um, já vê que está melhor a pavimentação, dá aquela arriscada também, já começa a fazer, ter alguns tipos de imprudência, né? Mas olha só, pessoal, olha que vista legal que tem daqui, a variante ficou acima, e a lagoa aguapé à direita, olha, e aqui, então você percebe, tem um fio aqui, solitário e perigoso para a drone aqui, à nossa esquerda, vamos aqui, margeando, então, a variante, você vê que tem maquinário aqui ainda, olha só com essa tomada aqui, com a lagoa ao fundo, a variante aqui acima, né? Que coisa show de bola, vou dar o giro aqui, já pegando mais a lagoa, né? Sempre é de encantar as imagens, olha só o reflexo do sol na água, olha, que coisa linda, e aqui, então, pessoal, a variante está aqui acima, é um maquinário aqui acima parado, considerando de novo, falando que hoje é domingo, né? 4 de junho de 2023, o pessoal do Tamasa trabalha, trabalha com força, mas tem um dia ou outro aí também que dá uma paradinha descansada, né? Aí o carro passa no lado da maquinário, você vê que aqui, parece que tem só uma camada de asfalto, mas é pequeno trecho, pouca coisa, porque a maior parte aqui já está pronto, já e já já está na fase já de sinalização. Vamos dar uma passeada na variante aguapé, então, para você desfrutar dessa belíssima imagem, além da atualização, né? Perceber como que está as obras, se você frequenta, se você é um transeunte, se você sempre está passando aqui, olha que imagem espetacular, coisa fantástica, hein? Sentido Vale do Aço, tá, pessoal? Lembrando ali, logo à frente ali está a comunidade Baixa Verde, aqui município de Dionísio, Minas Gerais. Olha o lugar show de bola, hein? Muito legal mesmo. Então, ok, pessoal, reforçando mais uma vez, falando que a variante aguapé já está sendo transitada, então o fluxo de veículo não está passando mais por baixo. O pessoal sempre tinha aquela preocupação, quando chuva, se está tendo muita lama embaixo, então já não passa, está passando por cima agora. Com essas belíssimas imagens, vou me despedindo, reforçando o pedido do like, se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!